e motivação, que é cada um, cada um, não vou estar na tua casa, você não vai dar play, tem um bom vídeo de motivação, melhores que nós, motivar, esquece, esquece mano, aqui é inspirar pelo exemplo, pelo exemplo, tá vendo, vou motivar quem e porquê, se essa pessoa nem me admira sequer, não acompanha a minha caminhada, não sabe a minha trajetória, motivação é só olhar o que você tá a fazer, e eu fazer também, você não precisa nem abrir a tua boca, faz só bem, não sei se você vai entender, porque do contrário, escreva o seu livro e incentiva as pessoas, você não tem nada, não tá fazendo nada, tá vendo, não é motivar, motivar ficou bem chula essa palavra, motivacional e não sei que, mas tu entendeu, o teu point, mesmo isso que eu tô a dizer, gravado, já é motivação, tá gravado, ok. Fala aí meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a Tuan Dala Podcast, é um prazer estar aqui com você, para mais um episódio, e hoje como você já viu, né, tenho o meu convidado aqui, super especial, quem eu agradeço muito e admiro bastante também pela sua forma de pensar e agir, né, não é só pensar, a forma de agir, a forma como ele atua no mercado, enquanto empreendedor, enquanto ser humano, mano, me faço sair do centro da cidade de Luanda para ver aqui em Puzango, até eu falo, pô, eu vou percorrer 44 quilômetros, mano, é muito, mas ele tirou o seu tempo e veio aqui, então eu tenho muito respeito por isso e agradeço bastante. Meu convidado se chama José Danes, ele é apresentador de televisão, da televisão pública da Angola, ele é empreendedor, engenheiro informático, não é? Cientista, cientista da computação, né? Cientista, cientista da computação, viu? Tem muita coisa a agregar. José Danes, seja muito bem-vindo a Tuan Dala Podcast, meu irmão, é um prazer ter você aqui. O culo, então. Não esquece dessa parte. Já, já, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, desde já agradecer pelo convite e não seria diferente responder ao teu pedido, sendo que você é um indivíduo que de igual modo responde aos meus, porque é como eu disse nos bastidores, essa nossa vida é uma via de mão dupla, as pessoas não fazem as coisas ao calhas, eu não estou aqui porque calhou, porque sou muito bonzinho, não, é muito pelo contrário, também não sou mal, mas é porque o Francisco corresponde àquilo que é o indivíduo sincero e verdadeiro dentro das trocas, porque antes de eu responder positivamente a um pedido teu, tu respondeste a um meu, e aí isso conta muito, mano, lá atrás, tu não tens noção de porquê que eu vim parar o zango, é porque lá atrás esse indivíduo saiu do zango para ir até contigo, para responder a uma profissão, a um pedido teu, que foi na altura do negócio meu de bicicletas, eu solicitei ao Francisco que me fizesse no fã, já não me lembro, sabe, quem faz bem de coração, mano, de verdade, eu te senti naquele instante como um indivíduo bom, e aí eu solicitei-te, como é, mano, não tem o quê, que tu há começado um negócio e eu gostaria de fazer um anúncio publicitário em vídeo, tu pegaste e movimentaste toda a tua maquinaria e me gravaste um vídeo, subiste no carro, quase morrestes, porque, pô, até andar com o carro com a traseira aberta, mano, carro em andamento, e eu não poupo, acelerei mesmo, se esse indivíduo cair e morrer, não tem problema, e tu lá, porquê? De graça, não é porque prometi algum dinheiro, não é de graça, é como quem diz, até para tu ajudar o Brado, né, e como é que eu responderia a um pedido teu para estar só no teu podcast, mano, com muito bom grado, por isso é que estou cá, né, de bom grado mesmo, onde te vejo me chama, vou aparecer. Muito, muito, muito obrigado. Já que estou com esse ponto de negócios, né, eu gostaria que falasse um pouquinho, negócio de bicicleta aqui em Vola, funciona? Não, essa outra pergunta é boa generalizada, porque eu não tive um negócio de bicicleta, eu tenho um negócio de bicicletas elétricas e era um bike rental, é assim, funciona, já para responder, né, funciona porquê? Porque, primeiro, que não era uma bicicleta normal, ergométrica, de pedalar, e as pessoas não têm possibilidade de comprar todas as bicicletas de 300 mil Kwanza, as bicicletas elétricas, a bicicleta que você acelera, não é moto, bicicleta que você está acelerando, está te levando, a polícia não te para, você está brincando, a polícia não te para, você não transpira, logo, não é qualquer bicicleta, isso é o diferencial do negócio, para funcionar. Fogo, porquê que eu alugaria, porquê que eu compraria essa bicicleta e não uma de 50 mil Kwanza? Porque essa bicicleta, você não pedala, não transpira, não passa perrengue, depois a cidade de Luanda, ela não é plana. Ela é assim, no centro da cidade, subidas e descidas. Deixar de bicicleta, de pedalar, é normal e é fácil, agora sobe. Agora, já com a bicicleta elétrica, você sobe no acelerador, maluco. Aquilo era uma coisa que funcionava assim. E como nem toda a gente tem a possibilidade de comprar, eu alugava também. E funciona. Ok. Vamos lá, começamos assim, um podcast, tudo bem, você se calhar não conhece o Daj, porque está a ver... Conhece sim, você que está a falar que não. E aí, então, Vila, quem é o José Daj, assim, de uma forma introdutória, para quem está a viver, por exemplo, na Singapura? Tem alguém que acompanha na Singapura, sim? Bom, nesse contexto, vamos falar do José Daj no sentido profissional, que faz alguma coisa para interessar as pessoas. É porque, de repente, você fala, é um pai, jovem de família, isso não interessa, todo mundo é pai, todo mundo é homem de família. Não, eu sou apresentador, nesse momento, estou apresentador da televisão pública de Angola, propriamente do Canal 2, no programa Conversa de Bar. Sou stand-up comedian, há muitos anos parado, mas ainda sou. E aí, faço stand-up comedian. Tua câmera, essa aí? E aí, essa minha, depois que eu terminar, posso levar. Essa é a minha, chefe. Faço stand-up comedy, trabalho com tecnologia, trabalho com vendas no back, back-end, trabalho com tráfego, também no back, tráfego pago, nesse caso, no digital, na internet, também no back. Não só é o próprio traficante, como eu costumo dizer. Sim, sim. Já, estou contrato com os traficantes, mas eu sei trabalhar com, principalmente, uma BM do Facebook, que é o principal meio de tráfego. Hoje. Hoje. Já. Mas, contrato, principalmente, vendendo produtos. Sim. Em resumo, é isso. Porque, na verdade, o Tudandala Podcast é um podcast de empreendedorismo, e muito mais, e não só, né? Então, eu tenho que falar de mim mais na vertente... Empreendedor. Já. Empreendedor. Mas, ninguém se torna empreendedor sem antes ter conhecimento. Eu gostaria de saber, como você adquiriu esse conhecimento? Onde estudou? E como foi para lá? Já, eu estudei em Angola, a princípio, né? Ensino Básico, e fiz o curso superior no Brasil. Fui parar para uma universidade confeccional adventista, em São Paulo, que chama-se UNASP. Ok. E aí, na altura, entrei para o internato, e no regime de internato, não tens muitas opções de diversão, e muita escapatória. Então, é estudar, e as diversões, e às vezes pegar uma garina assim, ali mesmo, né? Porque, infelizmente, era o internato que misturava homens e mulheres, mas com dormitores diferentes. Então, tinha, assim, opções de diversão também, bem pequeninas, né? Mas tinha muita boa gente inteligente, então, acabei de sair do ciclo africano, propriamente angolano, de conhecimento, estou no meio de brasileiros inteligentes e com uma educação excepcional, né? Que era a maior parte deles confeccionais religiosos e muito bem educados, alguns, salvo raras exceções. E isso ajudou-me, né? Até a moldar o meu próprio eu. Não sei se isso se diz, meu próprio eu. Diz, diz. Já. Ajudou-me a me moldar. Myself, né? Em inglês. Ok, myself. Ajudou-me a me moldar e a desenvolver o meu mindset. E, principalmente, a mudá-lo. Porque eu vinha de Luanda, com determinado conhecimento. Passei aqui pelos preparatórios, batei casos e não sei o que. E aí chego numa outra realidade, em que estudar é uma pessoa simples. E aí eu percebi, estudar é uma pessoa simples. Não precisa ser tipo um struggle. Nós aqui estudar há muito tempo é um sacrifício, bro. Mas não tinha tipo essa questão de... Então tem que bater esse exercício, tem que fazer essa equação, tem que fazer aquele... Não, pior é que não, bro. Eu mesmo, aquilo era só. Resolveste o problema, tá-se. E não tinha questão da competitividade. Tipo, nós aqui. O mais de cabelo já bem grande, não tomou banho. Esse aqui é o Barra. Tipo, tem que ter aspecto. Sim, sim. E não precisa. Às vezes o Barra lá tem cara de bad boy. E nós aqui não. O Barra tem cara mesmo. É o mais de já bem fininho, bem seco. O cabelo bem grande. Não toma banho há muito tempo. Não tem tempo de tomar banho porque bate muito de casos. Eu na fila do teste para a demissão da Universidade de Agostinho Neto. Só na fila da demissão você já fica com medo dos candidatos. Tem que te dar um medo na aparência, bro. Só de olhar para ele e você fala, não vou passar. Não está fazendo nada de book. Não vais passar porque só aspecto desse Barra deve ser barra. Já dá medo. Já dá medo. Então eu trepo uma realidade em que os madeiros é mesmo só barra normal. Olha, tem uma facilidade de aprender os mambos. Que você só de estar no mesmo ecossistema adquires, mano. Por isso é que eu digo, e hoje concordo, nunca estive no MIT. Mas a minha vontade é de estar no ecossistema de MIT. Eu se não for como ele, só de estar naquele ambiente, mano. Eu já vou ser diferenciado do pessoal que está em Angola, pelo menos. Eu se volto, estou no MIT pelo menos de um ano, dois anos. E volto, mano, eu não sou a mesma pessoa. Não estou se está no vosso meio. Eu não estou se está contigo. Meu irmão, esquece. Estamos mesmo anos longe de distância a nível de brain. Mindset. Mindset, sim. Eu não estou se está contigo.